É isso aí rapaziada, Emerson Braza novamente na área aí Mais um banjo bonito aí pra rapaziada tá comprando aí, ó Só entrar no meu site lá, www.emersonbrasamusic.com.br Banjo elétrico aí, beleza? Você pode tá comprando até 12 vezes pelo cartão do PagSeguro Só escolher a opção do PagSeguro Comprando esse banjo aqui, ou qualquer instrumento você vai tá levando uma capa de brinde Se liga lá no vídeo lá, hein? Beleza? Imagina o batido de partilho alto aí, rapaziada Essa batida aqui tem na minha segunda apostila Se você ainda não comprou, pode tá comprando também, hein? Beleza? É o seguinte, ó Batido de partilho alto Chegamos na próxima aí, aqui, ó 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 Fazer um Fá maior aqui embaixo, ó 1, 2 Começa com duas, né? 1, 2 1, 2, 3 Sobe, não conta 1, 2, 3 Sobe de novo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Valeu! Valeu! 1, 2, 3 1, 2, 3